As nuvens do Corcovado são um fenômeno que muitas vezes frustram os turistas, que anseiam pela vista da cidade e do próprio monumento que muitas vezes parece impossível. Porém, de repente, há uma mudança no vento e todo este panorama começa a mudar. Para entender este fenômeno, basta olhar o Corcovado mais de longe. E aí percebemos a ação do vento sobre as nuvens, que pode, mesmo em um dia nublado, transformar totalmente o cenário e tornar possível a tão sonhada vista. Portanto, se o único dia que você tem para visitação ao Cristo é um dia assim, vale muito a pena dirigir-se até a floresta da Tijuca, de onde você pode observar o Corcovado e monitorar, avaliando ali se vale a pena subir ou não. Bom, amigos, hoje é um dia atípico no Rio de Janeiro, um dia daqueles que o turista vem aqui e muitas vezes sai frustrado porque não viu o Cristo Redentor, porque não teve a vista da cidade. Mas eu vou dar uma dica para você. Se você está no Rio de Janeiro e um dia como esse, um dia nublado, em que não dá a possibilidade de passeio no Cristo, enfim, ou de visibilidade, passeio sempre dá, mas de visibilidade vale muito a pena você vir até o centro de visitantes das paineiras aqui, porque essa área que eu estou aqui é bem próximo do centro de visitantes das paineiras. E aí você pode percorrer todo esse caminho aqui da floresta, que é lindo, tem visuais maravilhosos e você pode daqui fazer o monitoramento lá do Corcovado. Ou seja, você vai estar vendo exatamente se as nuvens estão se dissipando, se não estão. Enquanto isso, você desfruta da floresta, você faz fotos maravilhosas, você tem esse contato com a natureza. Então esse seria o melhor roteiro para você esperar as nuvens se dissiparem do alto do Corcovado. Daqui você tem uma visão plena do Corcovado. Existem janelas aqui por toda a floresta que você pode parar e observar. Havendo uma condição de visibilidade, você está a cinco minutinhos do centro de visitantes das paineiras, onde você pode comprar o seu ingresso e subir para o Corcovado. Ali também existe uma grande estrutura com restaurante, lanchonete, loja, tudo o que você precisa. Ou você pode comprar o bilhete do trem do Corcovado na reinaugurada estação das paineiras e subir para o Cristo Redentor, fazer aí o passeio pretendido entre 99% e não 100% das pessoas que visitam o Rio de Janeiro. Essa é uma dica rápida do Diário do Corcovado. Essa é a dica do Diário do Corcovado para quem pretende ir ao Cristo Redentor, utilizando-se do trem do Corcovado como transporte ou vans oficiais para o Cristo Redentor. Espero que essas informações sejam muito úteis quando vocês chegarem aqui no Rio de Janeiro.